Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Educast da Imaculada Rede de Educação. Estamos aqui, eu, Rafaela, com a irmã Rosângela e com o nosso convidado, Yuri Leonel. Nós vamos, então, iniciar esse nosso segundo episódio retomando a conversa com o nosso especialista acerca da internacionalização. É uma palavra difícil mesmo, né? E nós estávamos, então, conversando sobre o tema Mundo Sem Fronteiras, o poder do intercâmbio internacional. Bem-vindos aí de volta. Obrigada, irmã, por fazer a dobradinha aqui comigo. E nós vamos, então, Yuri, retomar o tema que nós encerramos o episódio anterior, onde estávamos falando da importância da educação socioemocional na formação dos nossos jovens. E aí eu quero te perguntar, quais são os principais desafios e também os riscos associados ao intercâmbio internacional, tendo em vista que os nossos jovens ainda estão, né? Não sei se posso dizer assim, mas em desenvolvimento de uma série de habilidades socioemocionais. Então, conta aí um pouquinho pra gente, através da tua vivência, quais são as experiências ou os relatos mais marcantes pra que os nossos pais possam também aí já se preparar também emocionalmente pra viver uma experiência como essa com seus filhos. Boa. O que que a gente tem, acho que não dá pra falar só também da parte, né, que é boa. Tem uma parte que é, de fato, desafiadora, assim, no sentido mais prático da coisa com relação ao intercâmbio. Pensando no intercâmbio aí pro nosso público aqui, né, que são os estudantes da educação básica, em média, a partir dos 12 anos, já é possível fazer um intercâmbio 12, a partir de 12 anos. E esse intercâmbio, a partir de 12, ele tem uma série de características e de cuidados pra essa faixa etária. O que pode acontecer nesse processo é, esses estudantes de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, enfim, que estão aí na educação básica, eles são estudantes em desenvolvimento. Então, pra isso, o intercâmbio, ele precisa garantir, de fato, a segurança. Então, existem formações de grupos, existem líderes que acompanham todo o processo, e existem regras. E essas regras, elas precisam ser cumpridas, de pronto. Horários, chegadas, saídas, retornos, e diversas outras questões. Eu vou contar já já algumas coisas que deram errado. Mas, pensando em todo esse processo, assim, Então, o estudante, o intercambista, ele se depara também com o desenvolvimento dessas questões. Então, o estudante, por exemplo, que não tem uma vida muito pautada em regras, de horário, de chegar atrasado. Então, imagina que você fazer, né, os britânicos são reconhecidos mundialmente pela pontualidade. Não dá pra chegar atrasado. Não é uma questão, me atrasei porque X coisa aconteceu ou não. Você precisa se antever. Então, esse, por exemplo, é um critério muito importante pra um aluno que vai fazer intercâmbio. E que não tem negociação. Não tem negociação. Então, eu cheguei atrasado já uma vez, e foi a única vez que eu cheguei atrasado. Porque o professor me deu um esporro na sala. Ele, tipo, não foi fofinho, porque eles são muito diretos também. Então, tem essa questão. Mas, o que pode dar errado? O que pode dar errado no intercâmbio, por exemplo, com estudante como esse? Coisas, primeiro, num primeiro nível, coisas próprias de viagem. Extraviar a mala, se perder, perder o voo. Documento. Documento, perdeu. Então, assim, né, às vezes tem um estudante que tem cabeça de pipa voada e ele perde o documento, o passaporte. Que são, esse é o primeiro nível de questões que a gente garante, né, que são quase ali questões operacionais. Que qualquer viagem você pode acontecer. Então, o voo pode cancelar, por uma questão climática, por exemplo. Ou por uma manutenção de aeronave. E aí, começa, de fato, esse processo que a gente falou no episódio anterior de resiliência. Opa, eu tenho um planejamento. Mas, esse planejamento, ele vai acontecendo dia após dia, evento após evento. Então, como é que eu lido com isso? Essa já é uma questão que a gente já começa a tratar também e que o estudante pode se deparar. É, no segundo nível tem, de fato, essas questões que envolvem as regras do programa. Então, vamos lá. Parece óbvio que eu vou dizer, mas intercâmbios com estudantes menores de idade, bebida alcoólica totalmente proibido. Não existe negociação com relação a isso. E aí, você pode perguntar se você já teve estudantes adolescentes nessa faixa etária que foram expulsos de programa porque tiraram foto. Nesse caso aqui, eu não tô nem assumindo que eles beberam ou não, mas que tiraram foto ou estavam em ambientes com bebida alcoólica. Sim, já tive. E o estudante é, deportado não é a melhor palavra, mas ele é convidado a se retirar imediatamente do programa em menos de 24 horas. E aí, os pais precisam comprar a passagem e o filho volta pro Brasil, por exemplo. Então, que aí a gente entra nesse lugar das regras. É, e existe também daí todo um preparo da família, né? Da mãe, deixar o filhinho, né? Viver essa experiência sem aquele movimento intenso e caloroso que só o brasileiro tem, né? Enquanto família. Lidar com situações como essa que você colocou, que por vezes não é simples. Então, eu acho que a participação e o preparo da família deve ser também um ponto crítico, né? Total, assim, a gente precisa entender, os pais e os responsáveis precisam entender o que vai acontecer com aquele estudante. E que o fato dele sair de casa, ir pra outro país, a tutela dele vai pra organização responsável. Ele precisa entender que ali ele deixa de ter uma autonomia pra tudo que acontece e ele precisa confiar, primeiro, no processo educacional do filho dele, segundo, na organização que ele tá, então, por isso que esse processo de internacionalização com a rede maculada faz sentido, porque a gente tem representantes da rede maculada, por exemplo, que acompanham todo o processo e vão garantir os valores e as questões que são relevantes pra rede. E aí, no terceiro momento é, o erro pode acontecer. Aqui, acho que não é uma... a gente não pode retaliar ou condenar o erro como se ele fosse algo que... Não, ele faz parte do aprendizado, né? Faz parte do aprendizado. E pensar também que isso que você citou, de situações que vêm acontecendo no intercâmbio, acontece numa escola normal, perto dos pais, na presença dos pais, porque toda escola também tem regra, tem um regimento, e o aluno toma conhecimento disso, a família também, muitas vezes ele falha, não por não conhecer, porque ele tá em formação, porque ele quer tentar, né, ver se dá certo, se ele consegue ultrapassar aquela barreira, né? Então, é uma coisa assim que não é nova. Mas, talvez, se ele não respeita as regras no ambiente escolar, que é muito próximo da família, vai custar caro esse não respeito às regras quando ele está distante no intercâmbio. Exatamente. E é por isso que a gente tem uma série de mecanismos para garantir, de fato, que a gente consiga controlar aquela experiência e que ele aproveite dessa experiência a maior parte, ou prioritariamente, as questões que são boas para o seu desenvolvimento profissional. E aí, acho que vale a pena comentar também que tem uma última esfera nesse processo, que é, de fato, o acolhimento, assim. Então, imagina que você vai ter esses estudantes, muitas vezes, né, saindo de casa pela primeira vez, e é preciso acolher as suas questões emocionais, acolher as suas dores, que podem ser dores muito pequenas comparadas com o que é relevante para mim, mas, de forma geral, tem que ter muito tato no acolhimento dessas dores. Então, vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que fica mais fácil a gente materializar essa conversa com o exemplo. A gente teve um estudante, é um estudante Tim também, ele tinha 15 anos, ele viajou, ele foi para Londres, não, desculpa, ele foi para Bragton, que é no interior da Inglaterra, e ia fazer uma viagem para a Escócia. Então, esse era o programa que ele tinha. E aí, era um estudante que ia se encontrar com outros estudantes, ele foi sozinho, não conhecia ninguém. Então, beleza. Quando ele chegou lá, quando a gente chegou na acomodação, a mala dele extraviou. E, no dia seguinte, era aniversário dele. Então, pensa que situação, ele ficou sem a mala, a companhia aérea acabou entregando a mala num outro prédio, porque a acomodação que ele estava era muito grande, e ele estava no dia do aniversário dele... Sem roupa. Sem roupa, sem conseguir trocar de roupa da viagem ainda, com um monte de adolescentes novos ali, de pessoas novas, que seriam seus amigos, mas ele estava fragilizado emocionalmente. Por quê? Porque ele estava se sentindo que, sei lá, que não podia trocar, não podia tomar um banho, não podia vestir uma roupa legal, não podia... Então, foi um processo com ele à distância, falando com ele, e também com os pais, e com os líderes que estavam lá, para acolher ao máximo que podiam esse estudante. Então, eles foram, todos os estudantes do intercâmbio foram, tinham acabado de conhecer, se juntaram, cantaram, acordaram ele com parabéns, emprestaram roupas para ele, fizeram todo esse processo, no final fizeram um bolo, cantaram parabéns para ele, e o dia que tinha tudo para ser, um dia muito feliz, mas por esse contratempo da mala, que pode acontecer com qualquer pessoa, virou um problema para ele, muito relevante, naquela situação em que ele estava exposto, e no final acabou tudo bem. Então, acho que tem que ter muito tato, muita sensibilidade com os intercambistas, por essas questões emocionais, assim. Perder a mala para você, irmão, pode não fazer tanta diferença no dia do seu aniversário, mas para ele fazia. E aí, isso a gente precisa cuidar, né? Acolher. Eu acho que você trouxe vários elementos na tua fala, que são super importantes, pensando em formação do jovem, né? E aí, eu fico aqui também fazendo o exercício de mãe, né? Imaginando o meu filho, que é sempre o nosso filhinho, né? Viajando sozinho, com 15 anos, indo para outro país, depois outro país, viajando com um grupo de amigo para uma outra cidade, sem mala. E aí, você começa a... E você, do outro lado do planeta, sem poder fazer nada, literalmente, vai ter que se virar, né? Você pode dar uma palavra ali, né? Dizer, vá lá, compre roupa, mas enfim, não mais do que isso, né? Então, você começa a dar uma independência para esse jovem, que talvez ele não teria se ele estivesse junto com você. Porque se um episódio desse tivesse acontecido num ambiente seguro, né? Que é a casa, certamente ele teria que lidar, né? Alguém lidaria para ele, né? Então, você começa a desenvolver habilidades, que são extremamente necessárias e fundamentais, pensando no menino como sujeito e depois como profissional, né? E aí, eu já quero engatar aqui na pergunta, Yuri, que o que você destacaria aí como fundamental, né? Olhando para o quesito habilidades, que os profissionais do futuro precisam desenvolver para trabalhar nesse mundo que está cada vez mais conectado, globalizado, competitivo, e que sem dúvida nenhuma, cada vez mais aqui a gente conversando, para mim está muito claro que o processo de internacionalização, de intercâmbio, pode colaborar de uma forma que o processo formal dele, né? De caminho na educação básica, talvez não consiga, com a mesma intensidade, proporcionar. Eu acredito que tem alguns elementos e algumas, de fato, questões que a gente não deveria abrir mão e que cada vez mais, justamente por essas questões, né, do ensino formal muito duro, eles acabam se perdendo, assim, no meio do caminho. E não é uma crítica a nenhuma instituição ou ao processo em si, mas é uma constatação mesmo, porque se a gente para para olhar, por exemplo, os alunos da educação infantil, eles são criativos por natureza. Qualquer coisa para eles vira, isso aqui vira um carro, um avião. E isso vai se perdendo pelas próprias questões estruturais do sistema educacional brasileiro. Mas se eu tivesse que destacar um dentre vários elementos, eu destacaria a criatividade, assim. Eu acho que o fato de você ser criativo faz com que você seja não apenas resiliente no sentido de, ok, tenho um problema, preciso lidar com ele, em algum momento ele vai ser resolvido, mas que você tenha alternativas para lidar com essas questões de imprevistos que vão acontecer no intercâmbio ou na sua vida inteira. A gente está o tempo inteiro lidando com imprevistos, nada é muito linear na nossa vida, por mais que a gente planeje muito. Então, por exemplo, a gente está aqui, planejou estar aqui num podcast, pode faltar energia, se não tiver um gerador, vai cair a luz e vai parar. O que a gente faz com relação a isso? Então, lidar com criatividade com relação às coisas, eu acredito que possa ser um dos elementos muito relevantes. E acho que saber o seu lugar no mundo é uma outra coisa muito relevante. Isso é muito legal, né? Se apropriar disso, Rafa, se apropriar desse lugar que é seu e é único. Por mais que existam muitas pessoas que possam estar fazendo as mesmas funções numa empresa, o seu lugar ali dentro é único porque você é um sujeito único. Então, entender que no mundo inteiro, com sete trará bilhões de pessoas, você é único. E a sua existência precisa fazer sentido nesse lugar. Então, construir essas variáveis não é uma coisa muito simples. Mas eu acredito de verdade que quando você consegue ampliar seu repertório, ampliar sua visão de mundo e ir conectando todos esses conhecimentos que a gente adquire desde muito pequeno na família, na escola, na igreja, com os amigos, no intercâmbio, visitando outros países, se divertindo. Quando você consegue conectar todos esses conhecimentos em rede, aí, de fato, você acaba tomando essa consciência e pegando isso para si. Então, eu acredito muito que esse pode ser um caminho, assim, promissor, para além do desenvolvimento das questões técnicas e teóricas que você vai precisar com aquela profissão. Oi, Yuri. Foi falado bastante aqui do papel fundamental da educação na formação da pessoa, formação integral. E você já deu vários exemplos comentando o quanto a educação te ajudou, né, enquanto intercambista, e tem ajudado a outros. Mas aí eu queria inverter um pouquinho a pergunta. E como que, o que que o intercâmbio traz de positivo para a educação? Além do que você já falou, tem algo que você poderia acrescentar? Tem. Eu acho que o intercâmbio, em alguma medida, coloca o aluno no lugar que a escola vem tentando colocar, e vem conseguindo, tá? Mas vai tentando colocar ele durante muito tempo, sobretudo nesses últimos anos, que é ele ser protagonista do seu processo. Eu acho que o intercâmbio coloca o aluno nesse protagonismo e garante, de fato, guardadas as devidas proporções e guardadas as variáveis entre os intercambistas, o aluno no centro desse processo. E ele se depara com possibilidades de escolha e de interferências e de... Experiências. Experiências que são deles no centro do processo. Então aí você coloca também uma realidade bem bacana que a gente acredita, que se o aluno é o centro do processo, o professor é o mediador. Da mesma forma que são as empresas, as pessoas que trabalham levando esses estudantes para o intercâmbio. Então o professor como mediador ajudaria sempre muito mais nesse processo, e não aquele que dá respostas, mas aquele que faz perguntas, aquele que faz o aluno pensar, refletir? Sem dúvida, irmã. Até mesmo porque, por mais planejado que seja o intercâmbio, ele não vai ter tantas respostas nas situações problema. Ele vai ter perguntas. Como eu faço aquilo? Onde é? Quando é? Como resolvo? Como resolvo. Então o intercâmbio propõe mesmo esse lugar de muitas perguntas, nem todas com uma resposta mediada. Muitas delas ele precisa resolver sozinho. Você sabe que eu escutei uma vez de uma pessoa que recebeu o intercâmbio, um intercâmbista em casa, no Brasil, um estrangeiro no Brasil. Que a experiência foi única. E ela, como educadora que era também, conseguiu fazer justamente isso, irmã. Essa comparação de como é que nós preparamos os jovens para a vida e para o futuro, e como que os outros países preparam os jovens para a vida e para o futuro. Aconteceu uma situação muito similar do que você falou aqui. Queimou o chuveiro elétrico. Eles estavam numa viagem, né? Enfim, queimou o chuveiro elétrico. E quem que sabe trocar a resistência do chuveiro elétrico? Eu não sei. Você sabe? Você sabe? Eu sei. Não, duvido. Duvido, tá? Ó, gente. Duvido. Aí, o que que aconteceu? Quem era o único que sabia trocar a resistência do chuveiro? O intercâmbio está... Parou tudo, pediu os equipamentos que ele precisava, e foi lá, tututu, cinco minutinhos, trocou a resistência do chuveiro e, graças a Deus, todo mundo tomou banho quente. E aí, para a surpresa geral de todos, ele ainda me manda que ele tinha aprendido isso na escola. Então, você começa a perceber justamente tudo isso. O aluno no centro do processo, as vivências, as experiências. Então, o intercâmbio para os nossos meninos, para os nossos jovens, vai trazer uma vivência, uma experiência que, por vezes, ele não teria, né? Nem na escola e nem na casa. Porque aqui eu jamais teria deixado, né? Como mãe. O Dudu, trocar a resistência do chuveiro. Vai tomar um choque, menino. Vai se queimar, vai... E coisas que lá fora é tudo tão normal, tão natural, né? Que são aprendizados para todos. Verdade. Não, é sem dúvida. E esse processo de autonomia vem muito daí, dessa construção. Então, por exemplo, e eu entendo os contextos de mundo, de cidade, de país. É importante destacar isso de cultura. Então, é muito comum estudantes de 12, 13 anos irem sozinhos para a escola de ônibus, pegam seu ônibus, seu metrô. Em alguns casos, quando a gente tem questões que o estudante intercambista fica em casa de família, e os pais, ai, mas ele vai pegar ônibus. Vai. E está tudo bem. Ele vai conseguir voltar. Sabe? Então, esse lugar também de... Eu costumo dizer que o intercâmbio é para quem vai, mas para quem fica também. Sim. Porque lidar com esse ninho vazio dos pais, lidar com a perda desse controle, pseudo controle, full time, que os pais entendem pela dinâmica de vida que tem, que possuem, também é um aprendizado muito importante, assim, né? No final, você cria seu filho para o mundo. Para o mundo. E o que você quer é que ele seja feliz nesse mundo, que ele tenha sucesso, conquiste esse mundo. Então, é um intercâmbio também para pais no final do dia. Legal, que bacana. Então, chegamos ao final de mais um episódio do nosso videocast de hoje. Até aqui tem sido uma conversa cheia de aprendizados e dicas fundamentais para todos que nos escutam, nos veem, e para que todos nós possamos saber mais sobre esse tema tão valioso que é o intercâmbio. Esperamos vocês no próximo episódio e estaremos falando sobre o universo do intercâmbio, vantagens para os alunos e famílias. Esperamos por vocês. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL